E para finalizar essa sequência de vídeos falando sobre o plantão de recursos, chegou o momento de falar sobre elas, as nossas lives. Durante o período de provas, os nossos professores, aqueles que você já está acostumado, vão se reunir para discutir ao vivo as provas de algumas das principais instituições do país. Basta que você acesse o YouTube do Medgrupo para assistir e, claro, interagir com a gente. Participa lá do chat, manda pergunta, mostra o seu ponto de vista para a gente, porque assim a gente vai saber quais são as suas dúvidas e resolvê-las ao longo da própria live. Mas como é que eu vou ficar sabendo quando vai ter live? Relaxa que a gente vai te avisar. Seja pelo Instagram, seja pelo nosso aplicativo Plantão de Recursos. Já baixou, né? Quando você entra no aplicativo, é só você digitar a sigla da instituição que você quer, clicar nela, que você vai encontrar um aviso com o dia, horário e um link para assistir a live. E para não ficar de fora, já segue o canal do YouTube do Medgrupo e nossa página no Instagram, porque assim você não vai ficar de fora de nada. Beleza? Forte abraço!